E mesmo depois da derrubada do veto presidencial ao fim das saídas temporárias de presos, o governo Lula espera que o tema seja resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Folha, a articulação política de Lula vai incentivar entidades e partidos a ingressarem com ações judiciais contra o fim das saídinhas de presos. A medida já está sendo avaliada tanto pelo PT quanto por partidos satélites, como o PSOL e o PSB. De acordo com a reportagem, aliados do presidente avaliam haver chances de o Supremo reformar parte da proposta aprovada pelo Congresso caso o tema chegue à Suprema Corte. Augusto, nenhuma novidade... Bom, pessoal, o cara está agindo como se tivesse tudo uma mil maravilhas, né? Está preocupado com a tal da saídinha dos caras que cometeu crime hediondo. É sério isso? O tanto de coisa aí no Brasil acontecendo. Tem o RS ali que está precisando de verba, né? Parece que está desaparecendo algumas coisas aí. Se vocês dão uma olhada lá no nosso outro canal, só ir lá na aba Comunidade, vai ver lá a denúncia do Marcel Van Hatten, né? Falando tudo aí, explanando toda a maracutaia. Os caras estavam tentando votar, tentando empurrar uma parada de 3 bi aí na madrugada, na calada da noite, né? Esses caras aí, né? Seus aliados. Vale um piqui ruído, né? Como diz o Alckmin, trouxe toda a quadrilha para a cena do crime novamente. E quem vai pagar essa conta lá na frente vai ser o povo brasileiro, porque eles sabem que não vão conseguir continuar até o final e vão tentar fazer o maior estrago possível, né? Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E vamos lá assistir esse vídeo. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. ...socialização do tema pelos partidos da esquerda. E mais um sinal de que eles não estão enxergando a realidade. O Congresso que fez ontem foi seguir a vontade popular, atender a vontade popular. O poder legislativo é formado por representantes do povo. Nenhum dos outros poderes pode ter mais força que o Congresso. Eles estão cumprindo o que o povo determina. Quero ver se os partidos têm coragem de entrar nessa, porque é muita cegueira, com a eleição chegando. Vamos ver quantos prefeitos conseguem eleger os partidos que fizerem isso. Não dá mais para você entregar a feitura de leis ou a invenção de medidas legais ao Supremo. Está acabando. Agora, o executivo depender da ajuda do judiciário mostra que não existe uma bancada da situação capaz de resolver problemas simples, até problemas simples, no Congresso. Historicamente, foi o Congresso que livrou o Brasil do fantasma da guerra civil e de problemas graves. Foi o Congresso que impediu a guerra civil quando o presidente Jânio Quadros renunciou. Foi o Congresso que impediu, com a criação do parlamentarismo. O Congresso sempre trabalhou para baixar o nível de tensão. É o Congresso que pode encontrar a saída, porque a lei aprovada pelo Congresso vai traduzir a vontade popular. É só parar com a atividade fora da lei dos que deveriam respeitar a Constituição e os códigos legais. Pois é, na vontade popular. Os representantes do povo, então, decidiram pelo fim da saidinha. Foi uma votação muito expressiva, esmagadora, tanto na Câmara quanto no Senado, pelo fim das saidinhas. Lula vetou, voltou para o Congresso, derrubaram o veto do presidente Lula e agora, não satisfeitos, é muito possível, muito provável que o PT e seus partidos satélites entrem, batam a porta do Supremo Tribunal Federal para fazer o jus esperniande, como eles dizem. Só uma observação. O Aécio Neves votou a favor da saidinha porque está pensando no futuro. Boa, Augusto. Olha, o PT, pessoal, toda essa claque aí, todos vão bater a porta do STF para tentar reverter, eu não digo nem alguma coisa, tentar reverter tudo, absolutamente tudo, como eles têm feito. O dia de ontem, Paula, a coragem do Congresso, a alma do Congresso de ontem é uma ameaça, é um perigo ao ativismo do Supremo Tribunal Federal. Imagina Congresso legislando no Brasil? Que audácia, né? Que audácia desses parlamentares. Vamos ver se daqui a pouco algum ministro do Supremo Tribunal Federal não vai balançar a forca para um parlamentar dizendo olha, vocês lembram do foro por prerrogativa de função? Eu tenho vocês aqui na minha mão. Por isso que a gente tem que acabar com isso também, Paula. Porque um Congresso ativo, corajoso, independente como o de ontem é uma ameaça diária à militância do Supremo Tribunal Federal e as canetadas políticas. Nós deveríamos estar vendo apenas canetadas constitucionais. Abriu a Constituição, isso aqui está dentro das nossas leis, isso aqui não segue o bonde. deixa o Congresso legislar. Não é isso que acontece. Então, o que vai ficar agora para nós assistirmos é vamos ter que tentar imaginar e torcer para que o Congresso tenha a mesma coragem de ontem daqui para frente. Porque esse ativista Supremo Tribunal Federal, eles não vão engolir isso calados, Paula. Eles vão tentar, se não for através do PT ou do PSOL, ou desses satélites aí do eixo do mal no Brasil, eles vão puxar alguma coisa de ofício. Eles fazem isso o tempo todo. Agora, cabe ao Congresso ter a base de ontem. Nós temos a força popular, nós temos todo o apoio popular, o Brasil quer que o Congresso fale sobre o assunto A, sobre o assunto B, e se o Congresso não estiver falando sobre o assunto C, é porque a sociedade não quer que o assunto C seja tratado no Congresso. Então, não cabe ao Supremo Tribunal Federal puxar a pauta para o Judiciário, uma vez que o Congresso não quer legislar. Não querer legislar também é uma decisão da premissa das prerrogativas do Legislativo. Então, agora é torcer para que os parlamentares sigam com a coragem de ontem, porque o ativismo político do Supremo não vai parar por aí, não vai aceitar essa autonomia do Legislativo. Bom, agora é hora de um recado rápido do nosso parceiro adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei que vai permitir a taxação de 20% para compras internacionais de até US$ 50. A proposta, que ficou conhecida como taxação das blusinhas, foi aprovada pela Câmara dos Deputados na noite dessa terça-feira, depois de dias de negociação com o Palácio do Planalto. Apesar do adiamento, o governo Lula acredita que o Senado vai acompanhar a Câmara e também vai aprovar essa taxação. Carlo Cauti quer ouvi-lo sobre essa aprovação. Falamos aí, ontem o Congresso trabalhou bastante, diga-se de passagem, uma semana curta com o feriado, mas ontem realmente várias definições, inclusive essa da taxação de 20% para compras internacionais de até US$ 50. Explica para quem está nos acompanhando como é que mais ou menos vai funcionar isso na prática, Carlo Cauti. Lembrando que ainda o Senado precisa se debruçar sobre esse projeto. Na prática é muito simples. Você que compra em sites como Shine, Shopee ou AliExpress, vai pagar mais caro. E vai pagar mais caro graças ao governo Lula. Simples assim. Porque o governo que desde o ano passado está tentando entuxar imposto sobre essas compras das famosas blusinhas, esses objetos também, que não são somente vestiário, mas objetos também de cura corporal, entre outras coisas, que são muito comprados pelos brasileiros e pelas brasileiras, agora vão ter que pagar 20% de imposto e 17% de CMS, que se calcula por dentro, como se diz em termo técnico. Ou seja, o total não vai dar 37%, vai dar 44% que o governo vai tungar da sua compra lá na China. Ou seja, as blusinhas vão custar mais caro e o brasileiro tem que agradecer ao governo Lula. Que, por sinal, foi hipócrita, porque disse que não iria taxar. A Janja fez aquele estardalhaço. Adalhaço acusou também a gente aqui da Oeste que demos essa notícia no começo do ano passado de fake news. Inclusive, vamos dar uma olhada só para ver. Lembrar, relembrar é viver, né? Vamos relembrar a nossa primeira-dama que disse que a taxação é para as empresas e não para o consumidor, o que demonstra que a nossa primeira-dama entende de economia como para-choque de carro, né? Mas também tivemos influenciadores ao mando do governo federal, como o Felipe Neto, que disse que, abre aspas, se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shine, AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Como envelhece mal esse tweet, né? Envelhece bem mal. Não, inclusive, só para manter esse tweet aí, Obinha, porque o Felipe Neto, ele fez uma auto-checagem, né? Acho que é quase um caso clínico de um cara que faz uma auto-verificação, uma auto-análise. Ele hoje escreveu que, na verdade, esse aqui é um tweet que é enganoso, né? Não sei se temos o novo tweet do Felipe Neto, Obinha. Ele disse que esse é um tweet enganoso, que eles estavam tentando te enganar. Ele nunca disse que iria ser o governo, foi o Congresso, enfim, se embananou todo e só passou vergonha junto com a Janja. Mas também temos, o que mais? Temos a Choquei também, né? Que é a assessoria de imprensa informal do governo, que disse que tem um contato direto com a Primeira-Dama, né? Tem gente que tem o Twitter do STF lá na emissora de televisão e tem gente que tem o WhatsApp da Primeira-Dama e disse que não iria taxar as romprinhas. Taxou e o governo, mais uma vez, passou vergonha. Mas aí o que acontece? É uma medida tão impopular essa de taxar as brusinhas que o governo largou para o Congresso. Falou, ó, pega essa bucha aí, faz você assim, a minha popularidade não vai ser afetada. Mas aí, já que os representantes do governo no Congresso, deputados e senadores, são tão ruins quanto os ministros, eles também se embananaram e eles até entregaram um jogo. Vamos dar uma olhada nessa sonora aí, Obinha, do líder do governo na Câmara dos Deputados. Tem acordo, presidente. Por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem voto para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deve estar, Zé Guimarães. O que o senhor está dizendo? Não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. Não, tem acordo, presidente. O Lira depois falou, essas coisas não se falam no microfone. Assim, parece piada, né? O José Guimarães, conhecido como o deputado cujo assessor foi encontrado com dinheiro na cueca no aeroporto de Congonhas, que entrega o jogo assim. Então, assim, se não fossem ruins para o Brasil, seria uma piada ambulante essa politicagem, competentes até para fazer intriga. E moral da história, quem paga a conta é você que compra as brusinhas na internet. Ele é pelo menos o... O José Guimarães é pelo menos, na melhor das hipóteses, é o financiador da invenção da cueca cofre. É assim, é líder do governo. Agora, o que você espera de pessoas que fazem o seguinte? Eu estava vendo o português deles. A turma que quer criar um outro idioma, né? Todes, menines. Então, olha como eles escrevem, né? Esse choquei, a taxação são. A taxação são. A janja, o que ela diz, mostra que ela está preparadíssima para trocar ideias com o Lula. Também é uma besta, quadrada em todos os campos do pensamento humano. E o que mais que tem? Eu vejo coisas que esses caras fazem. Ah, sim. O Felipe Neto, né? Estão mentindo para vocês. É uma tremenda autocrítica, né? Tremenda autocrítica. Aqui, a análise do próprio tweet. O cara, basicamente, fez uma checagem de si próprio. Uma proeza quase... Merece até um caso psiquiátrico, né? T-manipular. Você vê que o governo... Não pretendia... Esse é o nível dos influenciadores do Brasil. Em cima do próprio tweet. Em cima do próprio tweet, tentando explicar o inexplicável. Explicar que passou vergonha junto com o governo, né? Dizendo que, na verdade, esse tweet foi pegado sem contexto, que ele nunca disse isso. Ou seja, negando-se próprio, né? O cara que faz... Mas tem um vídeo desse rapaz. Não, colisões entre sujeito e verbo. Devia ser proibido. Ele escreveu a partir da terceira palavra. Mas é que você não sabe, Augusto. Vou desvendar no Augusto o Felipe Neto. Ele imita foca na internet. Esse é o Felipe Neto. É esse. É o famoso imitador de focas no canal dele. É isso que ele escreva bem, Augusto. Você acha que ele quer... Imitador de foca... Bom, pessoal, então o Barbudinho quer morder ali um pedaço da fatia. Quer morder um impostozinho. Só que não quer que o nome dele esteja ligado. Porque a popularidade do maladiçoado está caindo sem paraquedas, né? Cadê o paraquedas? Puxa a cordinha. Não tem cordinha, Barbudinho. Puxa, já mais gente pulou de paraquedas. Não, Barbudinho. Isso aqui é só uma mochila. E o que tem aqui é mais peso. É, o Barbudinho está caindo sem paraquedas e quer se livrar, né? Será que o Congresso vai passar isso daí? Porque se passar, vai ter eleição esse ano, né? E aí vai ter gente que não vai ter dó, não vai ter pena de jogar no ventilador. Quem foi a favor e quem foi contra. Qual partido? Qual partido foi a favor? Qual partido foi contra? E vai dar ruim para o Barbudinho. Muito se fala, é por aí, por aí. O Barbudinho não consegue passar deste ano, né? Ou do ano que vem. Esse é o segundo ano. Será? Se a gente entrar em processo de impeachment no ano que vem, no começo do ano, demora quanto tempo esse processo, né? Demora aí alguns meses, né? Alguns meses. Eu acho, acredito sim que vai sair mais coisa aí dessa cartola. Vai sair mais coelho dessa cartola ao longo desse período, né? Estamos torcendo aí para que o bilionário Elon Musk, sei lá, fale alguma coisa, né? Se mexe aí, cara. Você não falou um monte de coisa que ia fazer isso, que ia falar aquilo. De repente, nada, né? Desapareceu. Dá uma luz para nós aí, né? A gente quer ver alguma coisa. Antes, então, nem começasse aquilo, né? Na verdade, por um lado, ele ter começado foi bom, né? No pior cenário aí, melhorou alguma coisa. No pior cenário, se a gente for olhar, o poderoso chefão deu uma mínima, uma mínima sentida, né? Ele sentiu o golpe, ele vinha batendo, 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 como se fosse uma mão de ferro, né? E as outras pessoas de carne vinha batendo. Pô, pô, pô. E, ô, ninguém aguenta comigo, ninguém aguenta comigo. Achou um que deu um de direita, que encaixou no queixo dele ali, que ele falou, opa. O ruim é que o cara deu só um de direita e também abandonou aí o ringue, né? Deu uma de direita, mostrou que tem força para batalhar com ele. E rapidamente abandonou o ringue, está todo mundo esperando se ele vai voltar para o ringue ou não. Até agora, nada. Eu acho que já se passou um mês ou mais desse assunto aí. E a gente está aí, na espera, né? Pelo menos teve uma vitória ontem, porque se isso aprova essa paradinha das fake news aí, provavelmente a gente não conseguiria mais postar esse tipo de vídeo aqui, né? Porque senão você cai aí numa fake news, que não é fake news, que é o que eles dizem, né? Se cai numa dessa aí, você vai preso. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente ler aqui. E medida de Bolsonaro para ajudar empresários em pareda a um governo no RS. Lira pediu para líder do PT não falar no microfone. Assunto delicado. Nós não temos. Ah, é isso aí que a gente viu no vídeo, né? É muito engraçado. Pega, entrega e exploração do ouro na Nicarágua à China. Marcos Duval volta às redes sociais e já tem polêmica com Bolsonaro. Deixa eu ver isso aqui. Linha bonita, né? O senador compartilhou nessa terça-feira um print de uma conversa que ele alerta ter tido com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os perfis sociais foram restaurados pelo ministro Alexandre de Moraes do STF em 14 de maio, após 11 meses de suspensão. Na conversa do WhatsApp, Bolsonaro diz, MV, que iso destino que você está no Senado hoje em outra mensagem. O ex-presidente afirma que Duval pode ser a pessoa que salvará o Brasil dessa catástrofe. Mas salvará como? Com o pendrive? Eu não acredito mais nesse tal pendrive aí dele, não, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Não saia sem deixar o seu like. Obrigado. Obrigado. Obrigado.